O Ministério de Minas e Energia garantiu que o Brasil tem energia suficiente para atender a demanda pelos próximos 15 anos e negou que o país possa sofrer racionamento ano que vem. O repórter Tiago Pimenta, do Rio de Janeiro, tem os detalhes pra gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Mara. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro replicou uma nota divulgada pelo Ministério de Minas e Energia sobre a possibilidade de racionamento de energia elétrica. Bolsonaro afastou a hipótese. O presidente disse que não vai faltar energia, mesmo com o crescimento da economia acima de 2,5%. O governo destacou que tem contratado empreendimentos de diversas fontes de energia, eólica, solar, biomassa, térmica e pequenas centrais hidrelétricas para atender o crescimento econômico sustentável do país. No último leilão de contratação de energia deste ano, foram cadastrados mais de 100 gigawatts em projetos, o que seria suficiente para atender o crescimento econômico e a demanda por energia por pelo menos 10 anos. Voltamos com você, Mara. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Obrigada, Tiago, pelas suas informações.